Amor Eu precisava ao menos de alguém Amor Volte pra casa, meu bem, volte agora Vem, já são quase quatro horas Que eu não consigo dormir Meu bem Em meu peito também puxa um coração Inocente que nem sabe a razão Pela qual é judiado assim Meu bem Quero a verdade tua e crua No que é que é mulher e na rua São superiores a mim Amor Entre nós dois tem alguma coisa errada Estou sofrendo, estou sentindo desamada Estou perdendo aos poucos minha paz Amor Volte pra casa, eu preciso seu carinho Volte a amar do jeitinho Que as outras mulheres me faz Meu bem Em meu peito também puxa um coração Inocente que nem sabe a razão Inocente que nem sabe a razão Pela qual é judiado assim Meu bem Quero a verdade tua e crua Quero a verdade tua e crua Do que é que as mulheres e na rua São superiores a mim São superiores a mim